Criar chave Pix na 99Pay. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro todo o passo a passo para você criar a sua primeira chave Pix aqui pelo aplicativo da 99Pay. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixe o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera, vou abrir aqui o aplicativo da 99Pay e assim que você clicar no aplicativo, você vai clicar aqui embaixo em 99Pay. Vai estar disponível aqui embaixo. E 99Pay é a carteira virtual da 99Pay. Então já tem vídeo aqui no canal galera, qualquer dúvida é só clicar agora no card. Então vou fazer aqui a criação de uma chave Pix. Então eu já mostro aqui galera a opção de área Pix aqui em cima. É só clicar aqui em área Pix. Em área Pix ele vai dar algumas opções e você vai descer um pouquinho e vai clicar na opção de cadastrar e gerenciar chaves Pix. Aqui ele pergunta que tipo de chave você quer cadastrar. Então galera, tem a opção de cadastrar aqui o seu CPF, tem a opção aqui de cadastrar o seu número de celular, o seu e-mail e também a chave aleatória. Então você vai escolher a melhor opção para o seu caso. No meu caso galera, eu gosto sempre de criar chaves aleatórias por não ter nenhuma informação minha. Então eu vou clicar aqui em chave aleatória e a própria 99Pay, qualquer aplicativo vai criar a sua chave Pix aleatória. Como não é uma informação pessoal, o próprio aplicativo, quando você cria a chave Pix aleatória, ela já cria aleatoriamente para você. Então é só clicar em continuar e o próprio aplicativo, qualquer aplicativo vai criar para você a chave. Então é só esperar e pronto, galera, já foi criada aqui a minha chave Pix aleatória. É só clicar aqui embaixo em OK e no meu caso agora vai ter três chaves Pix aleatórias. Aliás, como é que eu compartilho essa chave? Você vai clicar nesse ícone galera, de compartilhamento e vai escolher uma forma de compartilhamento, que pode ser o WhatsApp, pode ser o seu e-mail, Twitter, SMS, o que você preferir para compartilhar. Então você pode compartilhar pelas redes sociais ou apenas copiar a chave. Clicando aqui nesse ícone para copiar, a chave Pix é copiada e você pode colar essa chave em qualquer lugar que você quiser. Então se quiser mandar por mensagem no WhatsApp, é só entrar na mensagem do WhatsApp e colar essa chave. Bem rápido e fácil, galera. Conseguiu? Coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera.